Tá bom viu? Concreta, concreta. É a legacia do hoje. É. É meu filho. Bom dia meus seguidores. Boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo. Aqui meus seguidores. Aqui estou. Isso aqui ó. Essa batida com o matrelo. Não parece nem de vibrador não. Vem as minhas colunas. Eu mostrei a vocês aí no vídeo aí ó. O cinturão como é. Tudo por igual. Aqui é tudo batido. No matrelo. Sabe ajeitar né. Essa ferragem aqui ó. Vocês estão vendo aqui ó. Essa ferragem daqui. Ela tem três ferros. Em cima. E três embaixo. Ferro de vinte. Meia polegada. Aquele grosso. É o grosso. Isso. Mais grosso que esse cabo de matrelo aqui ó. Daqui para cima. Isso. E meu sistema aqui é esse. Que vocês estão vendo aí ó. Também aqui ó. A tarefa aqui ó. É eu encher essa aqui todinha até lá. Vai pegar mais ou menos aqui. Quatro traços de concreto. Quer ver. Vai pegar mais ou menos quatro traços. A cinco traços. Antes dessa aqui. De concreto. Aí terminou. Com a sua ferramenta. Fora. Só segunda-feira. Se Deus quiser para o pessoal permitir. Amém. Se inscreve. Compartilha aí. Deixa o likezinho aí. É. Concreto. Agora. Não vai ter essas duas. Estava daqui do meio. Essas duas estão do lado do outro. É. É a ordem. É. Tirá ele. Tirá ele para. Essas duas tabas daí ó. De um lado e outro. Só deixar o... Se quiser legal. Se quiser legal. Se quiser legal cedo. Se não quiser. E sem reclamar. Não pode reclamar aqui não. Ó o bato. Ó o bato. Ó. o seguidor é o seguinte o que eu estou fazendo aqui o erro que der aqui o erro que der aqui é a responsabilidade é minha, não concreto aquele ferro aqui não pode ficar descoberto não ae conde vamos junto ae meu filho tudo tranquilo aqui é madeirada a estrutura aqui pessoal, a estrutura aqui é para prédio né, a gente está fazendo para prédio não sei como é que ele vai fazer né, entendesse? ai nos ajuda o canal ai, se inscreve, compartilha, um abraçom ai turmino padequinho, neto meu amigo bolacha tamo junto e misturado bora meu filho, bora meu filho, adianta ai meu filho passei a semana, passei a semana em casa, passei a semana aqui todo dia vou sair para casa, eu não a mulher já está chorando já uma semana, cinco dias em casa hein está errado hein pai a mulher já está chorando, tem que estar em casa hoje tem que estar em casa cedo tomando só aquele suquinho de graviola como é que é? beijinho na boca ai e para tudo mais tem a gente tem que falar, tem que falar, tem que falar que está difícil né a gente vai falar ó tem que falar tá ó Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem ação. Deixa o likezinho aí, pessoal. Aqui que eu tô na hora da Constituição Civil aqui, pessoal.